Ah, vocês acharam que eu ia perder um show desse? Jura, né? Hoje é um dia muito especial. Primeiro, porque hoje, 7 do 7, é aniversário do cara que nos apresentou e nos uniu. E segundo, porque eu tava com muita saudade de vocês. Esse show é uma homenagem aos velhos tempos e aos novos também. Espero que em breve eu encontre vocês no front, isso mesmo, no after, no nascer do sol, nos estádios e em todos os lugares. Vocês, um mar de gente. E eu, um mar de felicidade. Eu que já pedi pra vocês se abraçarem tanto na pista, hein? Hoje eu quero de presente fazer um novo pedido. Peço ainda mais amor ao próximo, empatia, respeito, compreensão. Esse aniversário é diferente pra mim. E mesmo assim, o que me traz aqui é saber que vocês sempre estarão aí. Essa é a minha maior inspiração. É a minha maior força. Quero que esse show fique eternizado no coração de cada um de vocês. Igual aqueles que curtimos pessoalmente. Daqui a dez ou vinte anos estaremos assistindo e lembrando de como a música nos ajudou a superar esses dias difíceis. Hoje, vamos fazer história de novo. A distância é só um mero detalhe perto do que a nossa união representa. Isso mesmo, a nossa união. Porque nós estaremos juntos sempre. Agora, abre a sua Bex aí e aumenta o som. Porque eu voltei. Cinco, quatro, três, dois, um. Hoje é dia de Vintage Culture. Oceãs in between, it's gotta keep us apart. Mountains in the distance couldn't bury our love. I would search forever, swim up every single river. Cause I know how it feels. And it's real. Must be something in my heart that beats for you. And when it gets dark, it guides me through. Even when I'm lost, the magnet shows me where you are. Cause I've got a compass heart. Ooh, I've got a compass heart. And in the dark, yeah. Show's me where you are. No matter how long it take, no matter how far you are. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 And I would you gotta say about us When you see us all leads to things You should start on my head And I would you gotta say about us When you see us all leads to things You should start just a-nake When I wish I could say sorry But I don't have much to say Tchau. 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 I wanna move, I wanna drink it by the bowl It's complicated But mixing feelings with tequila gets me wasted I get that message when you ignore shuffle take all my debts and miss the calls You take shots of me so I take more when I hit the floor Quando I hit the floor, I'm dancing without you I'm dancing without you I'm dancing without you Give me a side song I wanna move, I wanna drink it by the ball It's complicated But mixing feelings with tequila gets me wasted I'll get that message when we know Blue tick, I'm green, dance and miss my call You take shots at me so I take more I'll get that message when we're Blue tick on my text, I miss my calls I'll get that message when we know Blue tick shots at me so I take more When I hit the floor, I'm dancing without you I'm dancing without you So strange I love you You're not here to take me home So I'm fighting on my own I'm dancing without you I'm dancing without you I'm dancing without you So I'm fighting on my own If I'm dancing without you I'm dancing without you So I'm fighting on my own Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bateu tão forte, tô bem louco, foi um soco no chão Cinco dias, club master, vamo aí meu irmão Tão doido, chega logo de canto maroto Vem pro rolê e deixa tudo acontecer Toda noite vai pro baile, mas que alegria Vem pra pista, toma todas, bula, grita e gira Sobe, desce, samba, groove, book, disco francês Nessa dança louca, tu perdeu mais uma vez Bateu 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 Se inscreva no canal. Bateu, bateu tão forte, tô bem louco, foi um soco no chão. Cinco dias, club master, vamo aí meu irmão. Tão doido, chega logo de canto maroto, vem pro rolê e deixa tudo acontecer. Toda noite vai pro baile, mas que alegria. Vem pra pista, toma todas, com ladrita e gira. Só que desce samba pro vídeo que diz com francês. Nessa dança louca tu perdeu mais uma vez. Bateu. 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 É buitê. Bateu. Bateu. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Tchau. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 I'm supposed to I can do without it now that I have you A CIDADE NO BRASIL 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 Do you see the light? 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 Do you see the light?